Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Um programa ao vivo, interativo, em que contamos com a sua participação, tanto pelo telefone fixo, que é o três três oito meia mil e quatrocentos, como pelo telefone celular, através do aplicativo WhatsApp 984-86-7633. Lembrando sempre aos nossos ouvintes, que mandam mensagem via WhatsApp, que coloquem o nome. Claro, se pudesse identificar, muitas vezes quer ficar anônimo, a gente respeita. Mas, coloque o nome, coloque o bairro, coloque o país de onde você está falando, porque tem muita gente que ouve fora do país, para a gente poder saber até onde nós estamos chegando com a mensagem do Evangelho. Então, venha participar conosco, 3386-1400 ou 984-86-7633. Além de você poder participar conosco via Facebook, basta você entrar no site da rádio e clicar lá no símbolo, no íconezinho do Facebook e ele vai te conduzir para o nosso programa, que está sendo transmitido ao vivo agora. Naturalmente, que ainda tem o site da rádio, que você também pode ouvir e ver no rádio rio de janeiro.am.br. Você clica lá, ouça ou veja ao vivo e você vai poder participar conosco também. Então, pode fazer a sua questão, a sua sugestão, a sua crítica, nós estamos aqui aguardando a sua ligação. Só existimos porque você está aí do outro lado. Sem você, nós vamos fechar a rádio. Então, por favor, telefone, participe, ligue para a gente que nós precisamos da sua participação. Lembrando sempre que as nossas perguntas aqui são perguntas doutrinário-espíritas. Então, qualquer dúvida que você tenha a respeito da doutrina espírita, você pode mandar para nós. Não que saibamos tudo, naturalmente que não sabemos. Mas, quando a gente não sabe, a Fátima, que está aqui do meu lado, ela traz um monte de livros aqui, que a gente vai consultando aqui na medida do possível. E, se não souber de tudo, a gente deixa para semana que vem. A gente responde com mais segurança. Então, não somos doutores em espiritismo, naturalmente, até porque isso não existe dentro da doutrina espírita. Nós somos apenas estudantes. Estudantes da doutrina espírita. Então, está comigo hoje a Maria de Fátima Miranda Vasconcelos e o nosso amigo de Jaume Santos, que está aqui toda quarta-feira conosco, nos ajudando. Dito isto, vamos começar, então, as nossas perguntas. Vamos começar aqui pelas damas, lá, e para ela responder o Paulo César, lá de Nova Iguaçu. Ela disse, eu tenho ouvido umas vozes estranhas, mas não consigo decifrá-las, entendê-las. Isso é mediunidade ou é esquizofrenia? Pode ter algum psiquiatra aqui. É, muita paz, Paulo. Na realidade, ouvir e ver são faculdades do espírito. Então, em primeiro lugar, são faculdades anímicas, não é? Para que seja mediunidade, tem que haver uma comunicação, intercâmbio. Então, se não há uma comunicação, não vai ficar caracterizado mediunidade, tá? O intercâmbio mediúnico tem o objetivo de fazer essa ponte entre o mundo espiritual, o invisível, o mundo físico, o que nós estamos nos manifestando. Então, o espírito em si, ele tem capacidade de ver e ouvir, mas ele escuta uma coisa que ali não é uma comunicação de repente, ou ele vê situações, paisagens, pessoas, sem ser necessariamente um intercâmbio mediúnico. Dilma, o que você pode responder aqui para o Paulo César? É mediunidade ou esquizofrenia? Ele está ouvindo vozes, mas ele não consegue, às vezes, decifrá-las. Eu acredito que sejam rudimentos mediúnicos. É necessário que ele vá até uma casa espírita e lá apresente o problema, ele inicie um trabalho de evangelização e depois de um certo tempo ele pode iniciar o desenvolvimento mediúnico. E aí vai ficar comprovado se realmente a mediunidade, quando houver participação dos espíritos, né? Se não houver participação, pode ser uma participação anímica, como disse muito bem a nossa Miranda. E aí, Paulo, me permita, pelo lado da esquizofrenia, que aí é uma parte que eu tenho algum conhecimento, se você já tem conhecimento, já tem ciência, se você está consciente de que você está ouvindo uma coisa e que você não sabe decifrar ou que você não consegue entender muito bem, já é um princípio para garantir que não é esquizofrenia. Porque o esquizofrênico, quando ele ouve ou quando ele vê, essas palavras aqui entre aspas, naturalmente, né? Porque ele está ouvindo e está vendo coisas que só ele ouve e vê, ele tem certeza de que aquilo é uma realidade. Então, quando ele vê, né? O rato na piscina, a piscina está cheia de ratos. Lembrando aqui o Cazuza, né? A piscina está cheia de ratos. E para ele, efetivamente, isso é um fato. Então, não tem dúvida. E se alguém chegar e contestar, ele vai ficar muito aborrecido, ele vai ficar zangado, porque está desacreditando do que ele está vendo. Não está acreditando na palavra dele. E quando você tem certeza, segundo você diz aqui, que não consegue entender direito, não consegue decifrar o que se quer, então você está raciocinando perfeitamente bem. Então, a gente pode afirmar, Paulo, que não é nenhuma esquizofrenia, tá bom? Pode ficar tranquilo em relação a isso. A Lúcia, lá de São Gonçalo, faz aqui umas perguntas, acho que até que ela fez essa pergunta para outro programa, mas ela diz aqui, por que que a imprensa, na rádio ou na televisão, não falam mal do uso da maconha? Ouço certos jovens declararem que nas faculdades, esta droga é tida como sendo um remédio, um santo remédio, mas na verdade, é tão perigosa quanto outra qualquer. Precisamos proteger nossos filhos e nossos netos. Joma, começa com você, o que é que a gente pode dizer para Lúcia, a respeito do, não tanto com a imprensa não divulgar, mas o efeito das drogas, o que que as drogas podem causar maconha ou qualquer outra droga? Você tem conhecimento bastante disso. Eu estou à vontade de nós termos dois livros sobre drogas. Pois é, exatamente. Dois livros sobre drogas e realmente é algo terrível. É claro que determinada parte da imprensa e até determinada parte da mídia tenta minimizar esse problema, liberar até, como aconteceu em outros países, mas já está comprovado na Holanda, onde foi assim, liberado, que não resolveu nada, absolutamente nada, não resolveu nada. A droga continua sendo perniciosa. O uso de drogas é pernicioso, porque ele agride, eu não sou médico, mas agride a estrutura física da pessoa, muda totalmente o comportamento. O usuário de drogas, para a gente jovem, ele passa a ser esquisito, ocorre a esquisitice, ele fica isolado, ele se isola dentro de casa, ele se torna deprimido, vem a tristeza, vem a depressão, vem a melancolia, né? Então é algo terrível. Então nós temos que cuidar de nossos filhos, temos que ter uma vigilância muito grande, não soltar dinheiro em excesso, né? Falo isso porque eu tenho seis filhos e doze netos. Dizendo que eu sou pão duro, não eu sou controlado. Eu controlo, poderia dar mais dinheiro para os meus netos, mas não dou, porque já estão com uma faixa de 16, 17 anos, já é a faixa perigosa. Se colocar muito dinheiro na mão de um jovem de 16, 17 anos, com certeza não é nem por parte dele, por parte de companheiros ruins, né? É que vão analisar isso, né? O fulano tem dinheiro, entendeu? O pai dele é rico. E aí começa a assediar. E o assédio é tão forte que eles não podendo ir diretamente, eles usam os amigos, tem que ter cuidado com os amigos. Quase todo viciado, viciou-se através de um amigo, através de uma pessoa em quem ele confiava. É terrível isso, mas é verdade. Assim como também o vício do álcool, começa nas festinhas, né? Começa nas festinhas com a doutrina. Não, hoje é festa, é aniversário. Não, não é nada disso. Então, o que é ruim, a gente tem que dizer que é ruim. Drogas é ruim. Jogo é ruim, né? A doutrina faz isso. A pena de morte é ruim, o suicídio é ruim, o que tá nada. Você não pode minimizar. Todas as vezes que você minimiza isso, você vulgariza. Ao mesmo tempo, você vulgariza. Então, existe uma corrente muito forte querendo vulgarizar as drogas do nosso país. Como quer vulgarizar o jogo também, né? Então, é ruim. Você pode usar qualquer artifício, porque interessa pra você, interessa pra uma determinada parte da sociedade, mas confirmar isso como sendo ético, não é ético. Como sendo saudável. Saudável, não é saudável. A droga não tem nada de saudável. Fátima, o que é que você diz aí pra nossa amiga? O uso das drogas traz uma falsa sensação de conforto, de bem-estar, que é ilusão. É isso. Mas tudo que nos escraviza não é saudável. As virtudes, elas nos libertam e os vícios nos escravizam. Agora, por que é conveniente a mídia, a imprensa divulgar ou a camuflar? Isso aí é departamento interno de cada órgão, que nós respeitamos. Aqui na Rádio Rio de Janeiro, é lícito esclarecer as consequências, não é? É, lembra nosso ouvinte que a Rádio Rio de Janeiro, como um órgão, um veículo de comunicação, como um órgão de concessionário do governo, nós temos um cuidado muito grande com esses esclarecimentos. E nós não falamos, né? Não falamos mal do dependente, da pessoa que está doente. A pessoa dependente é uma pessoa doente, como o alcoolismo e outras drogas, é uma doença. É claro que a gente tem que respeitar essas pessoas e ajudar essas pessoas na medida do possível. Mas é claro que a droga faz muito mal, sim. E às vezes, em muitas ocasiões, pessoas chegam no consultório, principalmente mães, né? Chegam no consultório, ah, meu filho está usando droga, por favor, não adianta. Se ele não quiser se tratar, não adianta ele vir. E alguns até vão, meio que forçado, né? Pela mãe. Mas defendem todos os argumentos possíveis de que aquilo é muito bom. Ok. Se está bom para você, então, não adianta a gente discutir. E lembrar que droga não é ruim, não. Droga é o barato. Se não fosse, fosse ruim, ninguém usava. Só se usa porque ela, no princípio, ela é muito bom. Ela traz sensações agradáveis, ela traz sensações, né? De alteração de consciência, ampliação de consciência. E isso traz, que dá o barato aí que as pessoas falam. É um campo de fuga. É, mas é um campo de fuga. E isso geralmente, geralmente não, sempre vai gerar consequências. E consequências graves, consequências maléficas. Como lembrou a Miranda, isso acaba nos escravizando. E quando nos escraviza, ou tudo que nos escraviza, não é bom. Ninguém gosta de ser escravo. infelizmente, nós trabalhamos muitas vezes contra nós mesmos. Nos escravizamos. Nós mesmos nos escravizamos. Mas, que é saudável, com certeza não é. Agora, quanto a imprensa divulgar ou não, aí é um veículo de comunicação, de responsabilidade de um grupo de pessoas que dirige aquilo e que quer fazer dessa maneira. A gente tem que respeitar. Mas, lembrando, a Rádio Rio de Janeiro é a emissora que toda família pode ouvir 24 horas por dia. Então, você pode ouvir, você e qualquer outro ouvinte, pode nos ouvir 24 horas por dia, que você não vai ouvir, né, esse tipo de situação, né, de apologias às drogas ou a qualquer coisa que nos desvie das leis de Deus. Não que sejamos santos, né, que todos somos aqui santos e seguimos todas as leis de Deus. Não é isso. Mas as leis são. Sim, as leis são de Deus, pois é. As leis são santas. Então, nós temos que fazer um esforço para não contrariá-las, para não desrespeitá-las. Só um segundo dia, eu me lembrei de duas reportagens que eu vi, eu vi. Uma foi sobre Portugal, sobre esboa. Tiveram que criar um bairro, tem um bairro só para drogados. Eu conheço. É terrível. Eu conheço. É algo terrível. Eu conheço, eu morei, eu morei lá, morei lá perto. É brincadeira. Em Porto Rico, Porto Rico também é um bairro em pessoas em condições praticamente subhumanas. E agora há pouco tempo em São Paulo, infelizmente, acabaram com a Cracolândia. Mas era algo terrível. Ele vai crescendo, vai não crescendo, até atingir, assim, um campo muito amplo, entendeu? É que praticamente humilha a sociedade, né? Uhum. É porque é degradante, né? É degradante. Degrada a situação humana. Lembrar que os nossos amigos do Facebook, temos aqui um número razoável de pessoas, pedi a vocês que compartilhem, convidem amigos para participar conosco. Nós estamos entrando no período de férias e muita gente, acho que está viajando, não está participando tanto. De qualquer maneira, a Sirlei, nossa amiga que está sempre participando conosco, Sirlei Santos. Boa tarde, rapazes e menina Maria e a Miranda. Os rapazes e a menina agradecem, Sirlei, pela sua participação. A Eloísa Helena, também participando conosco. Pereira Bernardo, né, Luísa? O Jorge Luiz do Carmo, obrigado, Jorge, você está sempre participando com a gente, mandando textos. É muito importante a sua participação. A Maria Margarida Saraiva, também participando conosco, Fátima Norton, Elizabeth Ederil, Ederli, né, Elizabeth? E Jaira Barbosa. Depois a gente vai falando um pouco mais. A Jaira está assistindo o programa, maravilhoso. Obrigado, Jaira, pela sua participação. Fátima, uma nossa amiga aqui, diz que por conta de uma traição da irmã dela com o marido, ela quase morreu. Sentiu uma dor tão profunda que emagreceu 15 quilos num mês. E agora eu faço tratamento espiritual e a médium sempre me pergunta, sempre pergunta do meu sistema nervoso, esse tipo de trauma pode afetar a minha mente? Sim, né? Tudo que perturba nossa emoção pode deixar sequela. agora não fique desesperada, não. Tem o recurso da terapia na casa espírita através do passe, da água florificada, o culto do evangelho no lar, a oração antes de dormir, a meditação, a boa conversa, a boa música e a terapia junto a um profissional, um psicólogo. Jaira, mas o que você pode dizer para nossa ouvinte aqui? Olha, a traição é algo terrível. Desmonta, desmonta a pessoa. Então a necessidade, ela está fazendo muito bem, fazendo tratamento espiritual, mas precisa perdoar. Há necessidade do perdão, porque se ficar com remorso, arrependimento, ficar com resquícios do que foi, do que aconteceu e lembrando daquele cenário é algo terrível. Há necessidade do esquecimento. Aliás, em qualquer ato de contrário a nossa personalidade, necessitamos esquecer. Não há como a pessoa ficar lembrando isso, porque aí vai ser terrível para ela. E procurar novamente fazer um médico, né, que possa citar para ela, assim, uma dieta, para que ela possa voltar ao normal. Não é também passar do peso, mas voltar ao peso normal. Porque o emagrecimento também provoca, né, assim... Doenças. Doenças, com certeza, doenças físicas. E como a Miranda bem disse aí, existe também, assim, uma afetação espiritual. Afeta realmente a mente. A mente, ela está propensa a aceitar, né, qualquer tipo de enfermidade, gastronia física e mental, se ela for atingida fortemente por um golpe desse. Por um trauma desse. Um trauma desse, que é o trauma da traição, um trauma muito difícil de ser assim resolvido. É. E compreender que quando se trata de traição, a pessoa que você julga que é aquele que traiu você, na realidade traiu a si próprio. Mostrou-se indigno de confiança, né? E como somos espíritos no estágio de imperfeição ainda, praticamos isso no passado e temos que vigiar hoje, para que nos mantenhamos mais vigilantes nas nossas relações. O Djalma tocou num ponto interessante, que é o perdão. É. Ele falou aqui do perdão e do esquecimento. E quando falamos de esquecimento, não falamos de apagar da memória, de tirar da memória. Não. Isso só acontece se nós tivermos alguma lesão cerebral. Se tivermos Alzheimer, demência, e aí nós vamos esquecer. O esquecimento aqui, a que fala a Jesus, a que fala a doutrina espírita, a que se reportou ao Djalma, é você lembrar daquilo, eventualmente, é claro, você vai lembrar, mas aquilo não te trazer sofrimento. Aquela lembrança não te trazer sofrimento. E enquanto você não perdoar, não tem jeito. Não tem outro caminho. Infelizmente, ou felizmente, não sei, mas não tem outro caminho. E aí eu lembro de algumas situações dessas, inclusive de uma pessoa que eu atendi nessa situação, que por incrível que pareça, ontem ela mandou uma mensagem. Consegui, isso já tem alguns anos. Ontem ela mandou uma mensagem. Consegui perdoar. Estou livre. Vi a pessoa, encontrei com a pessoa, falei com a pessoa e não senti absolutamente nada. Estou livre. agora sim, agora você pode cuidar da sua vida, você pode até arrumar um outro relacionamento, se for o caso, se você quiser, mas sem perdão, não tem jeito. É, até mesmo porque o perdão tem uma relação direta com o auto-perdão. Somos aqueles que ontem agimos de forma semelhante. Então, compreender hoje a limitação do outro é saber que um dia esteve naquele mesmo nível e ainda pode estar. Carregar o ódio, o rancor, o ressentimento, eu digo sempre, é um peso difícil de carregar. É muito difícil de carregar. A pessoa anda com a cabeça baixa, com o olhar parado, não consegue ser feliz e não consegue fazer os outros felizes. É difícil. Então, o perdão, como falou o Valdemir aí, é o antigo ideal. Perdoar e esquecer. Lembrar sem se machucar, né? Quando eu falei com essa pessoa, que falei, o único caminho é perdão, ela disse, então não tem caminho. Então não tem jeito. Se você não perdoar, você vai continuar sofrendo. A gente vai continuar o tratamento, vamos ver outras coisas, outras situações que você tem, mas vai continuar sofrendo em relação a isso. Isso já tem uns dois anos que ela parou. Ontem, ela mandou a mensagem. Consegui. Graças a Deus. Ela agradecendo aquele negócio. Não, o esforço foi teu, né? Você que fez o esforço para perdoar. Lembrando mais uma vez aqui os nossos amigos do WhatsApp, para colocarem o nome, para a gente poder identificar aqui. Por exemplo, a nossa amiga 5564, final do telefone 5564, né? Obrigado aqui pela sua ligação, pela sua participação, mas não sei no seu nome. A Vera Ramos lá, Vera Ramos S. Eu não sei se é Vera de Ramos, mas Vera Ramos, botou aqui S. Também obrigado pela sua participação. O telefone final 8843, também não se identificou. Obrigado pela sua participação. E Aline lá de Irajá, que está sempre com a gente, né Aline? Toda semana, a Aline está participando conosco aqui. Obrigado pela sua participação, pela sua vibração, pela sua alegria e pelas palavras de conforto que você sempre traz para nós. Tá bom? Um abraço para você. Maria de Fátima Miranda. A nossa amiga Elizabeth diz aqui que um parente dela desencarnou há quatro anos. Ela passou essas fases do luto e agora está aceitando, nada podendo fazer além das preces para o espírito dessa pessoa. Porém, sendo sua filha única, ainda não me acostumei com tanta saudade que sinto dela. Ela era eu e ela, por não tenho nem irmãos. Gostaria de ouvir uma palavra de vocês. É, a saudade não tem como não sentir, né? Tem uma frase que diz, é melhor sentir saudade do que estar vazio. Ah, sim. Porque numa vida de relação, outro partir, você não sentir saudade, né? E não respeitar o luto é desenvolver uma psicopatia, porque o psicopata, ele não, ele não vivencia esse estágio de luto. Ele tem uma frieza emocional, né? Então, o luto que você vivenciou, tudo bem. Agora, tentar se adequar com a saudade. Se você tem alguém que já partiu, sempre que você lembrar dessa pessoa, lembre com carinho e na lembrança dela, também faça coisas boas por alguém. Nós conhecemos uma família que nos momentos de saudade, junto com seus afetos que desencarnaram, souberam transformar aquela saudade em pão, em leite, em fralda, medicação, em atenção e respeito por outras pessoas que se encontraram no caminho. Não tem como não sentir saudade. Sentir saudade é vontade de ver de novo. E antes de dormir, ora. Ora pela pessoa, ora pela tua filha, né? E pede a Jesus que na oportunidade você traga na sua lembrança, ao despertar, momentos que você viveu com ela. Porque imagino que alguém que tem uma relação afetiva saudável, quando dorme, de alguma forma encontra um outro, tem notícia do outro, mas nem sempre lembra quando acorda. É, exatamente. E assim, essa saudade, essa lembrança é saudável. Não é, isso não é doença. É muito pelo contrário. Isso é saudável. Eu preciso lembrar, eu preciso sentir saudade, eu preciso vivenciar essas fases do luto, porque eu tô perdendo, eu tô tendo uma perda. Querendo ou não, eu estou tendo uma perda. Então, eu preciso vivenciar essas fases do luto. Eu até lembro aqui sempre da Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra, se não me engano, suíça, naturalizada americana, que ela se especializou em tanatologia. Ela fala só de morte. Então, ela explica muito bem essas fases do luto, como funcionam essas fases do luto, como podemos vivenciá-las. E é uma maneira da gente conhecer e viver melhor essa situação. E tem uma pequena frase que eu consigo um dos meus livros, a respeito da saudade. É o seguinte, triste é quando chega a saudade. A gente se apega com aquela vontade e lembra que sabe chorar. Precisa chorar muito. Precisa chorar, sim. Chorar faz bem. Ok, fechamos aqui o nosso primeiro bloco. Já tem uma musiquinha ali pra me lembrar que o tempo acabou. A gente volta em alguns minutos. Até logo. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM. Colhe como o mundo mudou, fazer alguém feliz é simples e bem do coração. Estenda sua mão, sorria e que brilhe a vossa luz. Fazer caridade é seguir o Mestre Jesus Natal é assim, fraternidade e amor Faça sempre o bem, seja onde for Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir na campanha por um mundo melhor Divaldo Franco no Rio, não percam o tradicional seminário de Divaldo Franco com o MAP Movimento de Amor ao Próximo, que será realizado no mês de abril no Metropolitana, Barra da Tijuca Tema, depressão e suicídio, como o Espiritismo pode ajudar a combater Adquira agora a sua credencial, que dá direito a um livro de Divaldo Franco Pelo site map.org.br, Facebook MAPOficial Nos polos do MAP ou nas instituições espíritas credenciadas E informações, Facebook MAPOficial E-mail, contato arroba map.org.br Telefones 3392-5600 ou 3392-5700 O mundo tem perguntas, o Espiritismo pode oferecer muitas respostas Fique por dentro dos temas da atualidade e a luz do Espiritismo Conheça a revista CELT, uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni Que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33% São 12 edições por apenas R$ 79,90 Frete grátis e você ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Fazendo a sua assinatura anual, ganhará mais uma revista de brinde Contatos, e-mail, distribuidor arroba leondeni.com.br Ou ligue 21-2452-7700 Revista CELT Leia mais, reflita mais Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Da obra literária de Raul Teixeira A editora Frater apresenta os livros Desafios na vida familiar E quem é o Cristo? Ambos psicografados através da mediunidade de Raul Teixeira Um excelente presente de Natal Você pode comprar em nossa loja virtual Editora Frater ponto com ponto BR Com 10% de desconto Ou com o frete grátis Você escolhe Se desejar, entre em contato pelo telefone 2126209824 Repetindo 2126209824 Ou por e-mail Editora Arroba Editora Frater ponto com ponto BR Rádio Rio de Janeiro Feliz Natal Amados ouvintes, eu sou Cintia Mendes Assistente de estúdio da Rádio Rio de Janeiro E gostaria de desejar a todos vocês Que neste Natal e em todos os dias do próximo ano Possamos fazer de Jesus nosso melhor amigo Pois ele é o maior motivo do Natal e da nossa existência Feliz Natal e um ano novo cheio de amor Paz, amizade, humanidade e sabedoria Com muita luz, paz, amor e fraternidade Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia fazer com o que fosse É o que deseja a equipe da Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade Treze horas e trinta minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos de volta com o programa Respondendo aos ouvintes Como lembramos no início O nosso programa tem por objetivo A tirar as suas dúvidas doutrinário-espíritas Qualquer dúvida que você tenha A respeito da doutrina espírita Você pode nos telefonar 3386-1400 Ou pelo WhatsApp 984-86-7633 E também pelo Facebook oficial da rádio Que a gente está aqui para conversar Para conversar com você Não vamos nos colocar aqui Como conhecendo tudo da doutrina espírita Mas como lembramos no início O que a gente não souber De consultas livros Consultas quem sabe mais E na próxima semana Ou no programa seguinte A gente traz aqui As respostas para vocês De qualquer maneira Muito obrigado Pelas inúmeras participações Estamos aqui com o Facebook Com inúmeras pessoas participando Muito obrigado Por vocês estarem conosco Como o caso aqui Da Maria Wilde É Wilde? Acho que é, né Maria? Lá de Icaraí Um grande abraço para você A Luciana Lima Adoro essa rádio Eu também, Luciana Gosto muito dessa rádio Tanto é que venha trabalhar aqui Voluntariamente Aliás, todos nós aqui Viemos voluntariamente trabalhar aqui A Glória do Vale Aprendo muito com os programas Do seu Djalma Onde o seu Djalma está falando Eu aprendo muito Nós também aprendemos aqui, Glória E te agradecemos pela sua participação Rejane Lima Lá de Niterói Também um grande abraço para você Rejane A Cirlei Santos É uma dos meus programas favoritos Aprendo muito com as respostas Parabéns a todos Da bancada de peso Nem tanto peso assim, né Cirlei? É um pezinho razoável Não vamos botar tanto peso aqui São espíritos pesados São espíritos pesados Pouca luminosidade ainda E ficamos muito pesados Brincadeira, tá Cirlei? O Jorge Luiz Mais uma vez Participando conosco Obrigado O Patrício Rivas Não disse de onde, né Patrício? Obrigado pela sua participação O Simas SPH Entrou Obrigado A Claudina Maria Estou adorando Muito obrigado Claudina Edinalda Lima de Jesus Traição já é uma coisa difícil Ainda mais Vindo de um familiar É preciso Muita oração Com certeza Edinalda Edinalda É preciso muita oração É preciso muito perdão Como lembramos aqui Durante a resposta Sandra Regina Também Diz que Boa tarde Meninos e meninas Estamos juntos Nesse caminho De sabedoria Da doutrina espírita Obrigado Sandra Feliz Natal Para você também Muito obrigado Pelas suas palavras A Isabel Mirandela Também Obrigado Isabel Lembrando aqui Isabel Mirandela Está aqui Sônia Leite Muito obrigado E a Ivani Muniz O programa está ótimo Gostaria que o Djalma Santos soubesse Que tem um amigo Que me fala sempre Se ele não cometeu suicídio Foi graças aos programas Que o Djalma Participava Ela Eu sou a Ivani De São Gonçalo Obrigado Ivani E isso Nos Aumenta A responsabilidade Imagino que o Djalma Agora tem uma responsabilidade Muito maior Agora né E agradeço A participação Da Ivani Em função disso Porque Nos traz Nos mostra O quanto somos Responsáveis Pelo que falamos Pelo que divulgamos Pelo que fazemos E ficamos muito felizes Aqui por estar Também ao lado Do Djalma E podermos De alguma maneira Estar contribuindo Para que outras pessoas Também Não cometam Esse ato Porque realmente É muito ruim E é muito triste isso Maria do Carmo Jasmin Obrigado pela sua participação Luiz Felipe Coelho Valdini Conhecimento Profundo E uma Nem tanto né Luiz Felipe Obrigado aí Pela sua participação A gente estuda um pouquinho Um grande abraço Para você Vamos voltar aqui Então para as outras Questões Para as outras Mídias aqui A Sônia Lá do Valqueire Miranda Ultimamente Não tenho dormido Muito bem Tenho tido Pesadelos Constantes Como se alguém Estivesse me Perseguindo Será que isso É obsessão? Olha Tudo Que nós Tratamos de obsessão Parte de uma Auto-obsessão Nós somos espíritos Ainda imaturos Na capacidade De perdoar De amar e servir Trazemos um passado Que depõe Contra o nosso Propósito De iluminação Agora Então quando nós Dormimos Nós temos Relação e contato Com coisas Da nossa vida espiritual Então você pode Estar tendo contato Com situações E estar despertando Nesse nível De emoção Agora Agora a oração Antes de dormir O culto Chico Xavier Tem uma frase Que ele disse Que não existe Espírito que resista Ao evangelho Todo dia Então quando nós Trazemos casos Assim particulares De sonhos De sono perturbado Seria interessante Que desenvolvêssemos A disciplina Do culto Antes de dormir Pedindo a Jesus Que nos permita Ser assistido Pelos bons espíritos E se nós Vamos ter contato Com algum desafeto Desencarnado Ou encarnado Que pode estar Desdobrado Naquela hora Que possamos contar Com a assistência Desses espíritos bons Para aos poucos Vencer A animosidade Alguma coisa Joma Acrescentar aqui Para a nossa amiga Obsessão É uma simbiose É uma associação É uma troca É uma parceria Então tem que ver A origem É importante Que antes de dormir Ela faça a prece Faça o culto lá Mas se ela puder Identificar No seu passado Ou no seu presente Alguma coisa Que está perturbando Porque muitas vezes Aquela música do Fag Sentimento ilhado Justo e amodaçado Volta a incomodar Então somos incomodados Sim Pelo nosso passado E até pelo nosso presente Então precisamos fazer Uma síntese Fazer uma catarse De todo o nosso movimento De todas as nossas experiências Para identificar Essa invasão Ou esse invasor Sim, sim Fluídico É interessante isso A nossa conduta Durante o dia Exatamente A Márcia Rodrigues Aqui pelo Facebook Ela disse Eu tenho uma prima Que não teve tempo De se despedir Do ex-namorado Por desencontro E ele acabou Desencarnando Ela não se conforma E vive falando dele Chamando-o E dizendo Que não aguenta A saudade Queria perguntar Se esses atos Perturbam o espírito Do desencarnado E se o espírito Fica mal com isso Estaria ela Obsidiando O desencarnado Fátima? É possível É possível A insatisfação dela Quer dizer Nós todos temos A nossa dose Particular de rebeldia Quando ela fica Chamando Ela está evocando A doutrina espírita Nos esclarece A respeito Desse intercâmbio Dessa relação Entre o mundo físico E o extrafísico Então quando nós Pensamos em alguém Que partiu De forma insatisfeita Reclamando Nós perturbamos O outro sim Agora esse nível De perturbação Ele é relativo Se o desencarnado Tiver méritos A assistência espiritual Pode isolar ele Dessa evocação Pode isolar ele Dessas vibrações mentais Que ela está emitindo O ideal É que ela comece A refletir Que a vida Segue o curso E o fato dele Estar desencarnado Se há uma relação De sentimento nobre Não ficou perdida Se ela tem consciência De que a ausência Dele faz falta Ela transforma Esse espaço De uma forma produtiva Para que ela Compre os dias dela Aqui na terra De uma forma feliz Ela não perdeu ninguém Nós temos aquela sensação De que perdemos o outro Primeiro o outro Não é propriedade nossa E uma relação saudável Ela nunca fica perdida Deus não permitiria isso Então os sentimentos bons Eles continuam nos ligando E nos unindo Alguma coisa de homem Ela está a caminho De uma auto-obsessão Com absoluta certeza Tivemos um caso No Centro Amoré Quando dirigimos A sessão mediúnica De uma moça Que era noiva De um cabo paraquedista O paraquedas Ele não abriu E ele despencou E morreu Então o que que fez Foi na casa Da futura sogra Pegou as roupas Pegou aquele couturo vermelho E ela vestia aquelas roupas Criou uma obsessão terrível E o pior era Era evangélica Depois de procurar Todos os cuidados Ela apareceu lá no centro Com a tia Tia levou escondido E nós fizemos um trabalho Com ela Mas a primeira coisa Providência que eu pedi Que tomasse É que tirasse aquelas roupas Desse aquelas roupas E ela não botasse E parasse E parasse E evocar Como a nova Miranda Não há Senão não só prejudica O espírito Quer dizer Faz com que ele fique Desorientado do outro lado Como ela provoca Uma auto-obsessão É terrível isso Perfeito A Lourdes 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 bom, né? É claro que a gente... Aí já não é vício, né? Não é vício. Tá ligado ao bem, já é conquistar virtude. É virtude, né? Agora a gente tem que ter cuidado pra que... É claro, isso eu falo aqui, é muito inconstitório. Eu não posso ser a bengala do outro. Projetar no outro a responsabilidade. É claro que eu sei que você tá brincando, a gente brinca também aqui, a gente ri com isso. Que bom, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado. Me lembro aqui do Henrique falando uma vez aqui. Até o amor em excesso é doença. Então, o amor em excesso, quando ele vira, se transforma em paixão, deixa de ser amor, isso é doença também. Então a gente tem que ter esse cuidado. Claro que não é o seu caso, Lourdes, eu sei disso. Mas a gente aproveita pra lembrar isso aqui. O nosso amigo lá de Caxias é o Serginho Lopes Altran. Ele faz aqui referência a um programa da semana passada. E eu não estava aqui, mas acho que você estava. E ele mencionou aqui. Querido Valdir, e saudações. Estou ouvindo o programa e que está muito bom. Saudações também ao irmão de Jaume e a irmã Miranda. Aproveito para dizer que a Miranda, a Miranda, que na semana passada um ouvinte perguntou onde na Bíblia está o episódio de Jesus com os discípulos no caminho de Emmaus. E a Miranda respondeu que está em Atos dos Apóstolos. E ele diz aqui. E aí, Serginho, eu não sei de cabeça. Ele faz aqui uma retificação. Ele diz, na verdade, está em Lucas 24, 13 a 35. Na realidade, quando foi feita a pergunta, nós refletimos que esse momento do Jesus com os companheiros na caminho de Emmaus foi um fato que se deu após a crucificação. Então, foi feita a referência assim. Como foi feito após a crucificação, é possível que esteja em Atos dos Apóstolos. Então, é só possível. Mas a referência dele, Lucas, foi muito positiva. Vamos registrar. É que a gente agradece imensamente. Obrigada. É isso que eu brinco aqui nas sextas-feiras, que eu faço o programa Ouvindo Você. A gente faz uma rede de solidariedade, uma rede de amigos. É uma troca. Uma troca. E às vezes eu não sei uma questão aqui, eu digo, se alguém aí souber, manda para a gente aqui. E daqui a pouco tem um monte de respostas trazendo as informações que a gente precisa. E o Evangelho de Lucas, que foi citado por Maria, é Maria de Nazaré que dá as informações a Lucas, a vida de Paulo. Então, essa passagem é possível que esteja lá. Perfeito, perfeito. Mas você está correto. Realmente foi, Jesus já estava desencarnado, os apóstolos caminhavam triste, cabisbaixo, quando de repente o mestre apareceu para eles e eles caminham juntos. É. A nossa amiga aqui também do telefone 5564 final, mandando aqui um abraço, obrigado. José Teodoro, lá de Jacarepaguá, muito obrigado também por vocês. O Alberto, lá de Jacarepaguá, lembrando que existe um remédio feito de um componente, ah, sim, da maconha, para tratamento de distúrbio neurológico. Ok, Alberto, isso é uma outra coisa, o canabidiol, isso é um remédio. Existem vários. Existem vários remédios. A morfina também tem um origem. Morfina também. É uma prescrição utilíssima. O câncer de ósseo, por exemplo, só com a morfina. A dor é terrível. É usado para essa situação. A gente agradece de novo a participação aqui, Alberto, é muito importante e colocar essa discussão é muito importante. Então, o uso medicinal, com certeza, a própria cocaína, inclusive o Freud fez algumas experiências no início da sua carreira com a cocaína, que é onde a pessoa ampliava a consciência. Mas depois, ele chegou à conclusão que não precisava. Podia fazer isso sem a droga. Por isso, a gente lembra aqui que com o controle médico, como medicamento controlado, alguns componentes da erva, tudo bem, mas não vamos abrir isso aqui como se fosse... Se não houvesse uma utilidade saudável em tudo que existe na Terra, não estaria presente. Nem estaria aqui. Exatamente. Agora, o mau uso... É que a pessoa fica alegre. Mas a alegria é um dom da pessoa, é interno, a alegria é íntima. É íntima. Ela não pode ser provocada artificialmente por uma droga. Porque aí já gera euforia. Com certeza. É o desequilíbrio da alegria. Às vezes exagerada. A citação dele em Lucas, eu estou com o meu evangelho aqui, já quero deixar grifado. Qual foi? A gente fala de Lucas 24, 13 a 35. Obrigada. Estava aqui... Estava aqui em cima. Voltando aqui ao nosso amigo Alberto. Obrigado, Alberto, pela sua participação. É que eu trabalho aqui com algumas telas de computador. Às vezes eu entro uma, entro outra e acabo me perdendo um pouco aqui. O Diógenes de Cordovil pergunta aqui, Djalma, com que idade uma criança já responde à espiritualidade pelo que ela faz? Bom, para início de conversa, a criança não é criança, só é criança no corpo físico, é um espírito imortal. E esse, essa causa e efeito, essa lei de causa e efeito, ela não é, não tem essa pressa que as pessoas pensam. Quer dizer, Deus não tem pressa. Ele aguarda que a pessoa tenha condições, que o espírito tenha condições para iniciar o resgate. Aqui na Terra não há justiça. Podendo ou não, ela cobra. Deus é um cobrador diferente, ele só cobra de quem pode pagar. Quando a criança atinge ou quando o espírito atinge a sua maturidade espiritual, quando ele atinge a consciência de que errou, de que pisou na lá, e se a ele próprio vai pedir para se resgatar esses débitos, né? De um modo geral, todas as provas que são impostas aos espíritos e até algumas expiações são pedidas pelos próprios espíritos para que eles possam realmente ressarcir esses débitos cabrosos da retaguarda. Então Deus espera que cada um tenha maturidade suficiente para iniciar o pagamento. É claro que toda regra tem exceção, existe uma compulsividade em alguns casos, mas de um modo geral o livre-arbítrio continua aqui e depois que atravessamos as águas em rimática do Rio da Morte. Durante a infância é de responsabilidade dos pais e dos educadores e para o espírito vai ter o atenuante porque ele está em uma fase infantil. mas ele vai responder em algum nível. Ele não tem discernimento ainda. Mas não existe, como perguntou o nosso amigo, a lei civil do Brasil. 18 anos é limite para você, a partir daqui você vai ser preso. Não existe isso nas leis de Deus. Como disse o Djalma, Deus não tem pressa. Ele vai aguardar que cada um de nós, eu, o Djalma, Miranda, todos nós, tenhamos condições de responder pelos nossos atos. Nós, sem pressa nenhuma. Se não for nessa encarnação, vai ser na outra, na outra, daqui a 10 anos, daqui a 10 encarnações, enfim, a gente vai ter que responder. É essa a diferença entre a lei civil que rege os povos e a lei divina que é imutável. Perfeito. Eu tenho batido muito nessa tecla, nesse problema que eu faço pela manhã, é o seguinte, do outro lado da vida não tem prisão domiciliar, não tem interação premiada, vocês não vão contar com nada disso. Não um terço da pena, responder em liberdade, que a gente pode até, é duro, mas do outro lado da vida não tem nada disso. Até os pensamentos são coletados e analisados. Com toda certeza. O Fabiano, lá de Japeri, disse, estamos às vésperas do Natal. Minha pergunta é referente a esse assunto. À luz da doutrina espírita, como interpretar os relatos da encarnação ou reencarnação de Jesus nos escritos de Mateus e Lucas? Kardec faz algum comentário sobre isso? João, como interpretar isso? Sabe? Também se você não souber, vai pesquisar. Olha, a encarnação de Jesus ou reencarnação de Jesus era necessária. O mundo passava por um período difícil. A lei mosaica estava totalmente poluída, totalmente descartada, não tinha mais. Assim como o espiritismo também, o cristianismo estava decaído. Tinha que surgir algo novo. Então, o Cristo foi algo novo. Quer dizer, foi escolhido um espírito de escol. nós sabemos como espírito aqui do outro lado da vida, no espaço sideral, existe espírito, inclusive da envergadura de Jesus. Ele não é o único. Mas ele foi escolhido para o governador da terra para trazer, para mudar a paisagem terrena, para internecer o coração do homem. Ele não veio para tirar o jugo, a servidão sobre os romanos, não. Coisa nenhuma. Eles entenderam tudo errado. Eles queriam um general que viesse em cima de um carro de combate, vencer esses romanos. Então, mas não é nada disso. Jesus veio para internecer o coração humano. E depois de um desgaste do próprio cristianismo, surgiu o espiritismo. Kardec abriu a arca dos tesouros imortais, demonstrando que existe um outro mundo invisível, um mundo espiritual, e que essa conexão é necessária. Que as pessoas continuam vivas do outro lado da vida, elas não desaparecem. Não existe o aniquilamento, não existe o fim. Então, Jesus veio com essa finalidade. É. Alguma coisa, Minas? Enquanto o espírito imortal, Jesus reencarnou até chegar ao nível do espírito puro, mas na Terra Ele nunca reencarnou. Na Terra, Ele encarnou na tradição de Messias, modelo e guia. Parte de uma comunidade de espíritos puros que dirige o nosso sistema solar. Quer dizer, em torno da Terra existe uma comunidade de espíritos puros, mas só Ele foi escolhido para vestir um corpo de carne na Terra. Quer dizer, tudo isso é parte do planejamento de Jesus também. porque se essa comunidade dirige o sistema solar, eles têm um planejamento para cada orbe. Se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, leia o livro A Caminho da Luz de Emmanuel através de Tico Xavier. É, muito interessante. E tem também um livro do Camille Flammarion, se não me engano, acho que é O Fim do Mundo, o nome do livro. Muito bom, Fim do Mundo, Fim do Teu em Casa. que também aborda esse tema. Então é importante que esse Caminho da Luz com toda certeza esclarece muito bem. E a narrativa dos evangelistas é uma narrativa, como se deu o fato. Então é só uma narrativa e não tem nem interpretação ali. É uma narrativa de um fato que não cabe interpretação. Tem o Diverse Vida também pela FEB, com o Espírito de R. Satã. É, do Aure. O Espírito de Aure. O Hernando Santana é o médium. Aí uma pergunta aqui do Antônio, lá de Padre Miguel. Boa tarde, amigos. Sonho sempre com um amigo que desencarnou há 20 anos. Será que eu encontro com ele quando estou dormindo? Será, Miranda? Olha, não tem como afirmar se você encontra sempre com ele, mas você carrega ele na sua emoção. Então, se você encontra ou não todos os dias, fica muito complicado nós afirmarmos, né? Mas o nosso coração nos liga onde está o nosso interesse. Onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração, né? Disse Jesus. É muito provável, Antônio, que você o encontre, sim, não necessariamente, como lembrou a Miranda, todos os dias, né? Mas, que esse encontro pode se dar, isso não temos dúvida a respeito. Agora, o importante é, você o traz na sua mente, você o traz no seu coração, e também... No pensamento. Isso também te faz bem, esse encontro, por isso, você sonha com ele, tá bom? Alguma coisa a acrescentar no seu? Não, existe uma conexão, ele pensa no amigo, o amigo pensa nele, quer dizer, é uma sintonia fina. Antigamente, tinha no YouTube um filme, O Pássaro Azul. Ah, sim. Um casal de idosos, não é? E sempre que os netos lembravam, eles ganhavam vida na espiritualidade. Quer dizer, ganhavam vida, eles se sentiam lembrados. É um filme muito bonito, e vale, ainda se encontra aí pelos YouTube da vida, você consegue encontrar, né? O Pássaro Azul é um filme muito bonito, sim. A Maria Clarice, lá de Petrópolis, sempre conosco aqui também, né, Clarice? Obrigado aqui pela sua participação, um Feliz Natal para você também, a nossa amiga que não colocou o nome aqui, não colocou? Bom dia, Geseb, estive há pouco afestabelecendo, amigo, depois eu, na semana que vem eu vou falar com você direito, tá? 9373, um grande abraço para você, obrigado pela sua participação. Rodrigo, lá do Recreio dos Bandeirantes, também desejando a nós aqui da Rádio Feliz Natal, nós também desejamos a todos, estamos com as mensagens aí no ar, inclusive de ouvintes, né, que se prontificaram a gravar e estar conosco, um grande abraço para você também. Selma de Rocha Miranda, manda beijos para todos, Feliz Natal, especialmente, corações para o Djalma, obrigado, obrigado pela sua participação, estamos fechando aqui o nosso programa, estamos terminando em alguns segundinhos, mas para agradecer ainda a nossa amiga que também não colocou nome, aí fica difícil sem a gente agradecer pelo nome, né, nosso 5564 final da sua questão. Fabiano, estou vendo aqui de Japeri, está digitando novamente, mas Fabiano, agora já não vai nem dar tempo mais de ver a sua resposta. A gente se encontra na próxima semana aqui, se Deus quiser. Obrigado aqui a Fátima, ao Djalma, ao Carlos Aliná, na técnica, obrigado, ao Caio, nosso operador de câmera do Facebook, muito obrigado, a Cheilinha lá do outro lado nos telefones também, obrigado, e a você que nos deu o prazer da sua audiência, muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade apresentou Respondendo aos Ouvintes. A Rádio Rio de Janeiro,